Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que Deus tome conta de cada um de vocês e do seu familiar também, viu? Gente, tô vindo com a notícia que não tão boa, né? Não tão boa. E, gente, o Zezé de Camargo foi pra Recife fazer um show rústico lá, né? Ele foi pra fazer esse show lá, está lá em Recife agora, mas Zezé, gente, mas Zezé passou mal essa noite após o show. Após o show, ele teve uma pequena desconforto, sabe? Pequeno desconforto e ele ficou assim, parece que a pressão caiu, a pressão dele não tava boa, né? E ele cantou muito, se esforçou muito lá no palco, deu tudo dele lá. Mas aí, gente, quando ele saiu do palco, ele sentiu um desconforto, né? Ele, até agora eu tô sabendo que foi a pressão dele que caiu, né? Então, eu não tô conseguindo ter mais informação. Mas muita gente tá falando que ele deu foi infarto mesmo, né? Aí eu já não sei, porque ele não veio infarto pra mim, tá? Pelo que eu descobri, que eu tô sabendo das fontes aí, é que ele teve uma queda de pressão pós o show, né? Depois que ele fez o show, fez toda aquela extravagança lá no show lá. Deu tudo dele, deu tudo que ele não tinha, né? Eu sei que ele, parece assim, parece que foi até uma despedida, sei lá. O cara deu tudo que ele tinha, tudo que ele não tinha ontem lá, em Recife. Nesse show rústico dele, né? Aí eu acho que ele tá trabalhando demais também, né, gente? Porque ele canta com o Luciano, faz show junto com o Luciano, aí depois faz show sozinho. É muito puxado pra uma pessoa que já tá com mais de 60 anos, né? 60 anos nas costas, já é, né? Já tá idoso já, né, gente? Então, eu acho que é muito puxado pra ele ficar fazendo desse jeito. Parece que ele tá pior do que a gente, ué. Ele tá pior do que eu. Você tá aí doido com trem desse, hein? Ele tá pior do que eu, porque, gente do céu, o cara tem, é, o Aras tem a chave de cabeça de boi, boi Nelore, né, os boi caros, boi Nelore, tudo, né? O cara tem empresa, né, mexe com cavalo também, né? O cara tem um patrimônio, um valor alto, né? O cara tem muito dinheiro. Pra que ficar fazendo essa extravagância danada? Canta com o Luciano, sai do show rústico, vai pro Luciano. Sai do Luciano, vai pro show rústico. Pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo com esse homem? A amante tá matando esse homem, viu, de tanto pegar dinheiro, porque o cara não tem, não tem sossego, ué. O Zezé já era só pra tá fazendo show com o Luciano e ficar mais folgado, né? Igual esses outros cantores, artistas aí, ó. O Sérgio Reis, né? Estãozinho Chororó. O povo aí, ó, faz o show mais moderado. Agora o cara tá dando tudo dele no palco, gente. O que ele tem, o que ele não tem. Agora vocês pensam. Se ele tá assim, ficar dinheiro, vocês imaginam eu? Imagina eu? Imagina eu, né? Aí, se ele tá desse jeito, a gente que é pobre, como é que faz um trem desse? Não é mesmo? Então, gente, é... Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tá guardando dinheiro pra dar briga, ó, depois que ele morrer, hein? Ele tá guardando dinheiro pra dar briga, porque... Por que que tu vai gastando esse dinheiro que ganha? Porque... Não precisa gastar tudo, né, gente? Porque tem as emergências, tem hospital, tem tudo. Mas não precisa ficar morrendo, se matando no palco lá, né? Deixando tudo que é dele lá. Depois vai sair passando mal. Pra poder deixar herança, pra dar briga. Porque toda pessoa que morre, gente, tem as coisas. É uma brigaiada depois que morre. Gente, se brincar, o corpo nem chegou no cemitério ainda. O povo já tá brigando dentro do carro na hora de ir. Em cima da mota, a pé. A pé não, porque não sei quem vai no velório a pé, né? Pra enterrar. O povo já começa a brigar. É, quem vai ficar com aquilo ali? É, quem vai ficar com aquilo ali? O povo começa a brigar antes de chegar no cemitério pra enterrar. Né? Ó, que sai do cemitério, sai todo mundo um burrado um com o outro. Já tá caçando briga pra poder dividir a herança, não é mesmo? Então, ele tá deixando isso aí pra dar briga. Porque esse espanhol do... Quando o Zé Zé morrer, essas coisas que ele tem, isso aí vai ficar... A justiça vai congelar esses... Esse estranho de dinheiro, tudo. Vai ficar lá, ó. Na justiça. Vai ficar preso lá. Até que um dia resolva as partes que é de herança, né? Até que um dia resolvam... É... Entrar em acordo, né? Porque, com certeza, os filhos do Zé Zé vai achar que a amante tá pegando tudo. Como sempre, né, gente? Como sempre. Todo mundo que morre dessa herança é assim mesmo, né? Então, o que vai acontecer? Não vão entrar em acordo e vai acabar aqui. Vai ficar congelado lá na justiça. Muitos anos tocando demanda. É... Esse povo é bobo, né, gente? É tão fácil resolver as coisas. Morreu, quer... Vende, cada um pega o tanto que merece, que tem, né? Que tem lá, por lei dele. E pronto. Agora morre o outro, quer ficar com tudo sozinho. Aí, né? É por isso que tem muitas casas abandonadas. Muitas taperas, velho, caindo. Ninguém vai pra lá. Ninguém mora lá. Por quê? Por que o cara vai pagar IPTU sozinho lá? Lá ele precisa pagar IPTU, ele precisa arrumar o telhado, ele precisa arrumar uma coisa, arrumar outra. É casa, gente. Deus me livre. Casa. Você acaba de arrumar, tem que arrumar de novo. Tchau. Tchau. Tchau.